Agora eu convido você a conhecer o que há de mais moderno e sofisticado em iluminação. Alta do Iluminação, iluminando e decorando com beleza e satisfação. Aqui você encontra completa linha de iluminação de última geração com qualidade, profissionais especializados e desenvolvimento de projetos de iluminação residenciais e empresariais, exclusivos e personalizados. E a dica da Alta do para essa semana são os LEDs. Mas por que eu escolho um LED? Aqui você economiza muito mais. Sua vida útil é muito maior do que as convencionais. Você economiza em energia, produz menos calor para o ambiente. Quer dizer, tem muitas opções aqui para você escolher. Como por exemplo, fita de LED para colocar em sanca, fica lindo demais. No caso aqui, olha, para decorar. Você pode escolher a cor, certo? Ou pode deixar também aleatório. Quer dizer, são muitas opções em LED para você aproveitar aqui na Alta do Iluminação. Excelência em iluminar. Tudo isso aqui na Getúlio Vargas 1810, telefone 32237911. O nome certo, Alta do Iluminação. Vem pra cá.